Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre testes em ferramenta. Dessa vez eu vou trazer uma ferramenta bastante interessante e ela temos alguns pontos a ser observados. No entanto, eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim me sentido postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. Lembrando bem que as ferramentas e produtos que eu apresento aqui no canal, ou pelo menos a grande maioria, eu tenho aí embaixo na descrição. Links que se você acessar e comprar por lá, vai ajudar bastante. É gente, vamos se inscrever no canal. Isso ia fazer toda a diferença, principalmente se você ativar o sininho, deixar o seu like e assim você ia receber notificações de novos vídeos. Exatamente. Então vamos lá. Sem meus agradecimentos e delongas, vamos para o vídeo. Hoje eu vou fazer os testes dessa parafutadeira e furadeira da Tramontina. Essa aqui tem algumas regalias que vai favorecer nas suas manutenções, principalmente a conforto nessa ferramenta. Mesmo que aqui temos... Eu vou fazer os testes, mas eu já percebo bem. Mesmo que aqui é esse formato diferenciado, que aqui temos um afilamento para dar precisão, mas aqui engorda um pouco, talvez incomode alguns, mas com o tempo se adapta. Só que essa aqui temos regalias nessa ferramenta, com certeza, como emborrachamento no gatilho. Isso faz toda a diferença. Mas hoje vamos fazer os testes dessa ferramenta. Será se aqui os 1300 mAh da bateria vai fazer a diferença? Será se os 10,8 volts, mas os... Salvo não me engano, essa ferramenta tem 15 newtons. Então aqui é bastante interessante. Será se o regulador de torque, que vai desde o 1 até os seus 19, vai ser interessante? Será se o modo furadeira dela é bom? É, hoje vamos ver esses detalhes. Então vamos começar aqui com nada mais, como nada menos, como o modo de furadeira. Mentira que é parafusadeira. Vamos parafusar alguns parafusos aqui, nesse MDP. Por que, Paulino? Porque geralmente em móveis, a gente, ultimamente no Brasil, está utilizando muito MDP, MDF, alguns compensados e muito dificilmente madeiras, como se diz, madeiras sólidas, maciças. Ela fugiu, mas já voltou, maciças. Então, quando você vai montar o móvel, provavelmente, dependendo da qualidade e de alguns fatores, o móvel vai ser com materiais MDP, MDF. Então vamos lá, então aqui temos o MDP, depois eu vou voltar para uma madeira um pouco melhor e assim por diante. E no finalmente, vamos ver o modo furadeira, beleza? Então vamos lá. Então aqui, vamos lá. Aqui, eu já falei sobre esse grampo MTX. Vamos começar com parafusos menores. Para isso, eu vou colocar aqui, esse Bits alongado Philips P2. É um tamanho mais ou menos que padrão para diversos tipos de parafusos, quando você vai montar móveis. Isso ajuda muito. Então, se não é o 2, é o 1. Se não é o 1, é o 3. Mas geralmente o 2 serve bem. Então vamos lá. Aqui. Já fechei. Olha que rapidez esse... Sempre dá um torque a mais. E vamos ver aqui. Aqui eu vou começar com parafusos pequenos, né? Lembrando que eu estou falando de madeira, mas poderia ser tomada, poderia ser diversas coisas. Então, vamos lá. Aqui se mexe com plástico também, com alguns outros materiais. Aqui eu vou deixar um torque 4, que eu sei que dá muito bem para essa madeira. E aqui está ótimo. Já que tem uma regulagem gradativa, então eu que mando mais ou menos. Então dá para fazer manutenções tranquilamente. Vamos ver aqui. Aqui eu já fiz um teste brevemente e vou pular para cá. Não, vou ficar vazio do lado. Depois eu escrevo qual máquina que é no futuro que eu testei. Aqui... Vamos lá, né? Nossa! As coisas mudam aqui, não é mesmo? Aqui temos mais esse parafuso, um pouco maior, né? Para madeira também. Nossa! É! Esse aqui é madeira e ferro, mas dá também... Lembrando que essa ferramenta dá tranquilamente para você fazer montagens a ver com metais, metalões e ferro. Que aqui temos um torque e é bastante interessante, né? Temos o elevador de torque, os newtons favorecem. A velocidade dela é boa. A velocidade é boa também. Agora vamos aqui... Nossa! Então vamos pegar mais brutos, né? Vou começar com os parafusos mais brutos aqui. Vou pegar esse aqui. Daqui a pouco eu estou ultrapassando aonde que eu não poderia. Eu não vou chegar, eu não vou furar essa madeira mais bruta. Então eu vou redar para cá um pouco. Aqui, agora sim. Pronto! Aqui tem um esquema. Não quero furar essa madeira mais bruta, não. Então aqui vamos... Próximo. Pronto! Aqui já começa. Aqui já temos que colocar um torque a mais aqui. Já aqui já coloquei no... No 9. De boa. Mais parafuso, um pouco mais duplo. De boa. E esse aqui. De boa. E agora vamos passar a pular um pouco de nível. Utilizando canhões, né? Então vou colocar... Vou pegar esse aqui. Esse canhão... 5,16. E vamos pegar um parafuso um pouco mais bruto aqui. Né? E vamos aqui pegar mais um. Até torto, né? Aí... Foi! Show de bola! Vamos aumentar um pouco o nível pegando um parafuso aqui com... Usando esse aqui 10 milímetros. Então aqui já é bem mais robusto a situação. Dar um torque a mais sempre. E agora... Vamos pegar esse mais bruto, mais grosso. Precisamos de mais torque aqui. Então vamos dar já que... Mais ou menos foi só um dedo e não varou. Então vou colocar mais 4. Então 10, 11, 12, 13. E aqui... Dar um torque a mais aqui. Pronto. Tranquilo. Resolveu o pepino. Vamos colocar mais um parafuso mais bruto. Aqui vou colocar esse parafuso que realmente ele já é... Mais bruto mesmo. E aqui estamos falando de um canhão de meia. Canhão de meia. Vamos tirar esse aqui. Vamos colocar o canhãozinho de meia. Não fujam. Ficou aí mesmo. Aqui. Dar um torque a mais. Preparar o parafuso. Esse parafuso é até um pouco empenado. Olha você vê. Talvez vai precisar de mais torque aqui. Vamos colocar aqui. Olha já até trocou. Deixa eu cortar aqui. Olha a robustez disso. Mamão com açúcar, né? Mas deixa eu ver se eu consigo. Mamão com açúcar aqui. Mais torque. Vou colocar aqui no 17. Tranquilo. Tranquilíssimo. Beleza. Bom, aqui vejamos que cumpriu o seu papel. Agora vamos teste de desparafusar. Show de bola. Vamos trocar aqui. Tem um imã nesses canhão que é show de bola. Ajuda bastante. Vamos aqui. Olha isso. Como que é ágil esse tipo de engate. E as rotações delas. Se não me engano, essa aqui é de 800. Não tenho certeza. Mas eu vou deixar aqui. Aí para vocês. Vou tirar esse aqui. Show de bola. Vamos pegar aqui esse. Dar uma apertada ao convencional. Conferindo. Sempre que vocês conferem. Apertou aqui. E damos um torque aqui. E agora você estira. De novo. Está com muito torque. Por isso que pula. Então vamos diminuir aqui até onde. Quando estava dando certo aqui. Que é no 9. Talvez aqui um 7. Um 5. Resolva bem. Um 5 ou 6. Não vai pular mais. Vejamos que ele nem vem. Porque ele tem uma base. Que tem que ser puxado para cima. Tudo é prática. Bem tranquilo. Não pula mais. Olha o que precisa. Aqui pulou. Porque será torque exagerado. Não precisa desse tanto torque. Viu? Já para de pular. Acabou. Pronto. Parafusar. Parafusar em DP e MDF. Aqui se encaixa bem. Vamos colocar mais pressão. Nisso aqui. Colocando esse tipo de madeira. Que aqui se transforma de um caibro. Esse caibro é bastante interessante. Acho que vou pegar até o mais bruto. Para fazer esses detalhes. Então vou fazer aqui mesmo. Com esse. Por que não? Fazer com esse aqui. Os fechos com esse. Acho que não vou nem pregar. Fazer aqui. Essa parte aqui. Vamos parafusar alguns parafusos aqui. Já vou de cara no 11. Vou pegar os mais brutos. Que não há necessidade. Se pregar os brutos. É porque está show de bola. Show. Nossa. Fundou lá para dentro. Estaciona de 15 N. Só da diferença em determinados tipos de manutenção. Show de bola. Aqui precisando um pouco mais. Coloquei três a mais. E agora vamos utilizar alguns cachimbos. Para ver se ela aguenta. Então. Tirando. Colocando. Dando um toque a mais. Pegando esse aqui. Que você já sabe que é o menor dos cachimbos. Porque esse aqui é o 15. 5, 16 avos. Nossa. Eu acho que é melhor pegar. Segurar aqui. Porque eu não tenho de brincadeira não. Eita nós. Mais torque. Mais três aqui. Aê. Foi que é uma beleza. Quero ver eu tirar isso. Vamos tirar aqui. Vamos pegar esse aqui. Que eu já mostrei para vocês. Que esse aqui é o de 10 milímetros. Bom. Até por enquanto estou segurando a onda. Só que dessa vez. Eu sei que aqui. Estão funcionando de uma coisa mais bruta. Não adianta eu querer. Fazer gracinha. Sem ter cautela. Acho que vai dar para. Encaixar. Vai dar sim. Vamos ter cautela aqui. Com o grão. Agora sim. Aqui precisando de mais torque. Tanto aqui. Quanto aqui. Vou colocar no 19. Porque essa madeira é bem mais bruta. Ou seja. Essa ferramenta se encaixa muito bem. Para trabalhar com madeira. Então aqui é show de bola. Vamos colocar aqui um bruto. Será que você vai aguentar? Esse de meia. Vamos lá. Aqui. Meia. Já está aqui certinho. Esse aqui. Eu estou duvidando um pouco. Mas vamos lá. Então aqui. Eu coloquei 19 e meio. Nossa. Bom. Opa. Já está ganhando isso aí. Ou seja. Quase. Mas aqui está sendo de meia. Ou seja. É muito bruto. Mas quase. Ou seja. Aqui abre possibilidades. Com certeza. Então vamos tirar ela. Vamos tirar o desprefusário aqui. Desmontar é show de bola. Vou colocar o mandril aqui. Não adianta. Se não encaixar o parafuso. Não adianta você tentar. Antes que você pode tirar aquele. Será que vai? O veículo é beleza. Deixa eu tirar o desprefusário aqui. Quase que vara. Será que eu estou lá. Nessa mateira para a Ju que tem aqui embaixo. Bom. Vamos tirar isso aqui. Vamos pegar aqui o bits número 2. E tirar os prazos restantes. Temos aqui. Aqui tem que ter torque menor. Se não vai pular muito. Nem tanto menor. Vamos. Abre aqui. Torque 7. Ah. Aqui esses é mais bruto. Então é 9. Beleza. Olha aí. Hum. Chora. Show de bola. E aqui no finalmente. Legal. Pequenininho. Menos torque. E aqui. Legal. Beleza. Bom. Fizemos os testes aqui de parafusar. Redes parafusar. MDP. É. Né. MDP. MDP. E aqui um caigo. É. Já vi que ela aguenta muita coisa. Mas será se essa ferramenta. E aí provavelmente consegue mexer com metais. Vamos ver. Vamos tentar furar aqui o metal. Esse metal aqui. Vamos furar. Legal. Esse aqui é um tubo de metal. É. Abre possibilidades aqui dependendo. Provavelmente maciço também. Deixa eu pegar uma broca de metal ali. Aqui mais torque para tirar. Beleza. Vamos colocar essa broca 5,5. Exatamente. Bastante interessante. Vamos ver se ela vai furar esse metal. Mas primeiro vamos colocar aqui no modo furadeira. Para um outro gosto. Vamos lá. Vamos colocar. Vamos colocar aqui no modo furadeira. Viu quando deu uma paradinha então você aproveita e vê se aperta um pouco. Beleza, furou metal, considerável aqui, não é maciço, mas a espessura dessa chapa aqui é mais ou menos dessa que a gente vê aqui, é um pouco mais firme. Então aqui abre leques para metalon e aí acaba você fazendo muitas coisas, tipo alguns tipos de telhado, como esses telhados que mexem com metalon e diversas outras coisas, como portão e por aí vai. Então aqui dá para fazer esse serviço também. Vamos ver mais algumas coisas como perfuração. Vamos perfurar aqui alguma madeira. Qual seria? Essa mesmo? Não, vamos pegar uma maior aqui. Vamos pegar esse caibro, esse caibro aqui mais bruto, por que não né? E vamos fazer aqui, vamos encaixar para que ele não fuja. a madeira. Lembrando que eu tenho diversos testes no canal, aí se você está precisando ou querendo saber sobre uma ferramenta interessante, aqui você mais ou menos vai ter uma ideia. Lembrando que é só o tempo de uso que vai indicar se é bom ou não. Então vamos começar aqui furando essa madeira aqui. Vamos começar furando essa madeira. furando essa madeira. Eu vou até erredar um pouco para cá, se vocês me perguntam aqui. É que esse vídeo eu estou fazendo um rapidinho né? Sem muita edição. Pronto. 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 Aqui eu vou começar com a de 8 milímetros. Deixa eu conferir. Essa broca aqui de 8 milímetros né? Para madeira. Vamos centrar a furar aqui? Vamos lá. Vamos colocar no modo furadeira. Quando a gente consegue furar 8 milímetros com uma ferramenta dessa, quer dizer que aqui abre vantagens. Então quando você quer construir um telhado, que as telhas sejam de amianto ou dentre outras, que você vai utilizar esse tipo de madeira, que é uma madeira mediana, um caibo, aqui se encaixa perfeitamente. É, vamos ver se a bateria vai segurar a onda nesses testes. Vamos abrigir um pouco né? Colocar um pouco mais de lenha na fogueira, colocando uma broca chata de 16 milímetros. Então vamos lá. Aqui está ablançando um pouco, mas dá para fazer assim. Vou passar aqui até furar mais para dentro. Vamos colocar aqui 16 milímetros. sempre dá um torque a mais. Vamos ver se vai furar essa madeira. Essa madeira é mais bruta né? Vamos ver aqui se eu consigo fazer esse furo. FUR爽, FUR爽! Fiquei com dúvida se vocês viram isso, eu acho que vocês não viram a outra né, infelizmente, mas ali teve o furo, eu não sei se vocês viram os outros furos, sacanagem, mas aqui furou bem, deixa eu estabilizar aqui um pouco, bom, furou de boa, vamos colocar aqui uma broca mais bruta, vamos colocar uma de 20 milímetros, uma broca chata de 20 milímetros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, para o pivandrio. Então, vamos lá. nossa não é que furou meu deus do céu que coisa bom vou mostrar vocês aqui o nível dos furos eu não sei se vocês acompanhou primeiro infelizmente a cama estava mal posicionada agora eu vou mostrar vocês o olha a espessura que dá quantos dedos de profundidade então olha as possibilidades aqui o dedinho entra aqui dentro e vai do outro lado então aqui dá para montar móveis com certeza é só que né temos tem alguns pontos relacionados à bateria mas até por enquanto show de bola mas muito interessante vamos para mais um teste e vamos para o teste de construção civil né vamos tentar furar esse tijolo mais velho mas é um tijolo vamos ver se dá para fazer essa promesa aqui tirar essa bloca chata colocar essa bloca um cadê uma bloca para a pessoa civil só um minuto pegaram uma bloca aqui vou pegar uma bruta mesmo uma mais brutinha essa aqui é de oito milímetros não sei se vocês vão enxergar aqui mas essa é de oito milímetros aí vocês me perguntam paulino porque a sua broca está marcada aqui com uma fita isolante bom isso aqui é que eu faço quando não tem um limitador de profundidade aí eu quero colocar uma uma bucha é quero furar do tamanho da bucha é equivalente à parte da broca então eu marco o tamanho da bucha aqui e furo a parede mas tá de boa vou furar dessa forma mesmo vamos ver se vai ultrapassar legal aqui é tijolo convencional tijolo de cerâmica e ela não tem um modo impacto beleza mais um furo aqui e essa marcação pode estar atrapalhando vamos fazer assim sem dar privilégio para nenhuma máquina aqui show de bola legal interessante mas vamos colocar mais lenha na fogueira não tem o modo mais impacto impacto mais sério e por que não furar com um pouco de massa né então vamos aqui vamos vou regular a câmera e para que vocês entendam o que eu posso falar aqui lembrando que você quer um teste por alto né testes brutos ao longo do canal vão ter mais testes brutos ainda então vamos lá e aqui temos o tijolo e aqui temos um breve chapisco vejamos por aqui e aqui temos massa de cimento aqui onde que faz onde que é o reboco assim dizendo poderia ser né na realidade aqui talvez era de um tijolo em cima do outro mas aqui dá para servir para o que eu quero mostrar a vocês essa máquina que não tem um modo impacto ela não é apropriada para alvernaria mas vamos ver se dá para fazer alguns trabalhos como vamos tentar furar aqui com essa broca de 8 milímetros salvo não me engano para alvernaria ela sofre mais um pouco mas existe mais um teste que esse teste sim é que não tem como aqui é um tijolo mediano né a massa média também mas agora sim vamos testar alguma coisa mais bruta como telha é aqui as coisas mudam telha é um pouco difícil de você perfurar se você não tiver o modo impacto então vamos ver se ela consegue fazer isso lembrando que essa é uma ferramenta doméstica então tem mais possibilidades aqui nessas manutenções esses testes que estou fazendo e aqui talvez ela vai sentir um pouco o peso de não ter impacto mas vamos lá não sei se vocês estão não estão enxergando mas é o que tem para hoje a bateria acabou é bom ela estava indo até que bem ela falou a metade acabou nesse minuto ou seja no trabalho no trabalho contínuo e excessivo assim dizendo né a máquina se comportou até que bem cumpriu seu papel mas acabou naquele minuto que eu falei agora vamos pôr para carregar e ver o que acontece logo mais pronto bateria carregada agora vamos ver aqui no finalmente agora sim aqui que fica mostrando tá vendo vamos terminar aqui e colocar aqui a bateria já do jeito que deve ser vamos guardar a malita fechar aqui e agora sim vamos terminar com esse vamos conferir o torque beleza vamos ver se vai dar para furar aqui em e aí e aí e aí e aí e aí bom agora eu cheguei para os vereditos finais que a máquina é bonita e satisfez até certo ponto deu certo aqui estamos falando de nada mais nada menos de uma máquina com 15 newtons isso favorece bem o que eu achei nessas nesses testes achei que mesmo sendo uma máquina doméstica dá para fazer bons trabalhos profissionais é temos algum certo tipo de alimentação por ser uma máquina doméstica no entanto aqui só vai impedir você de fazer no contínuo no entanto olha só temos uma broca aqui de alvernaria exatamente exatamente bom o que eu achei interessante aqui é como se ele é muito confortável eu achei como esse gatilho como emborrachado que isso não é normal nas máquinas convencionais achei show de bola achei empenhadura mesmo sendo diferenciada com essa que aqui alarga um pouco achei que fez a diferença aqui eu não utilizei aqueles bits que ficam preso afinal de contas eu fiz testes brutos inclusive teste de alvernaria mesmo ela não sendo feita para esses fins é gostei eu achei ela robusta para madeira eu achei que 15 newtons faz a diferença e até esse regulador de torque fez bastante diferença nas manutenções provavelmente ela domesticamente vai ser topo de linha e profissionalmente vai ser aquela máquina que quando você não tiver com uma profissional na mão essa aqui vai te satisfazer ou vai te tirar de apuros é minha opinião mas o que que vai comprovar se essa máquina é boa ou não é o longo período de uso é até por enquanto achei bem daorinha se vimos que a bateria não é durou mais ou menos mas aqui não estamos falando de uma máquina profissional nem de baterias muito brutas aqui é uma da tramontina uma da tramontina que fez a diferença na minha opinião uma boa máquina se vocês gostaram desse vídeo quer mais vídeo como esse se inscreva compartilhe deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença obrigado fiquem com deus e até a próxima fui